A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair com tantos passos Me sentindo tão sozinho No pouco o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho Um tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho do abiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você A gente quando acabei de ler E a gente quando acabei de ler